Vocês vão concordar comigo se eu disser que nós fomos a melhor equipa deste Paulista. E posso-vos dizer e confessar que quando estava ali dentro no meu gabinete, porque perdi quatro vezes, como estaria o balneário do nosso adversário, porque como disse, tem grandes jogadores, tem um grande treinador, que amanhã toda a gente vai criticar, mas é o mesmo treinador que nos ganhou lá e bem, que nos ganhou lá, no Morumbi e bem, mas de facto nós hoje fomos melhores. Eu não me lembro, com todo respeito, eu não me lembro do nosso goleiro, do Everton, fazer uma defesa, eu não me lembro. Mas também deixem-me dizer aqui, porque se nós não jogássemos aqui, eu tenho dúvidas se íamos ser campeões do Paulista. Se a Lela e o Bozi não fizessem o esforço, sobretudo a Lela, o esforço de meter o jogo aqui em casa, não sei se nós íamos conseguir dar esta virada. Agora, com a ajuda do nosso público, aqui no Allianz Parque, eu tinha-vos dito já isso antes, esta torcida empurra, esta torcida ganha jogos. Espero que eles continuem a acreditar em nós, mesmo na derrota, como foi hoje, e seria muito fácil, porque realmente nós na segunda parte, no jogo contra o São Paulo, lá, não tivemos o nosso nível, não teve o treinador, não tivemos os jogadores, eles sabem disso. A primeira coisa é nós reconhecermos que não tivemos bem, mas mesmo assim os torcedores foram os primeiros a acreditar, ressuscitaram uma música que eu não conhecia, e é isto que nós precisamos. É isto que nós precisamos. nos momentos de dificuldade é acreditar que nós somos, de facto, o time da virada e o time do amor.